E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com Total War Atila. Bem galera, como eu falei antes, eu iria acabar com a campanha com sacções. Isso porque aquela campanha de sacções está bem travada pessoal. Eu acho que não iríamos conseguir grande coisa, só iríamos conseguir defender. E muita gente falou para mudar um pouco essa atitude, para ser um pouco mais agressivo e começar a atacar. Então, para isso pessoal, eu vou começar uma campanha aqui com os Hunos. Eu acho que é uma facção perfeita para isso, para a gente começar a atacar várias outras facções e começar a expandir. E bem galera, vamos lá, vamos começar essa campanha. Eu vou deixar que vocês lerem um pouco a parte da história aqui. Está no canto. Aqui ele fala um pouco. Se vocês quiserem ler também. Como sempre eu jogo no muito difícil, eu não jogo no legendário aqui, porque eu já acho complicado no muito difícil. Então, eu acho que já está bom isso para a gente pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pessoal. Está bem aqui na... Está bem aqui na... Carregando. Se durante o jogo pessoal, essa parte que estiver carregando estiver... Muito demorada, eu vou dar uns cortes também. Uma cutscene aqui. Eu ainda não vi essa cutscene dos Hunos. Cara, esse é o diferencial, né? Total War e Atina. Fantástico isso pessoal, fantástico. Os Hunos eram livres, cabalgavam, luchavam e viviam. O temor erigiu murallas em Roma. E tinham razões para temer. Nossa, que doido isso pessoal. Não, 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 não. Nossa, que doido isso pessoal. Que louco galera. Que louco. Perfeito isso pessoal. Desde que saliste de las etapas orientales, la vida te ha hecho emigrar de un lado a otro. Tu chegada ha hecho que muitos huyan de suas tierras. Os godos han huido hacia oeste. Dales caza e chegarás a las fértiles tierras do Imperio Romano de Oriente. Os vândalos huyen hacia oeste. Allí encontrarás o Imperio Romano de Occidente, más débil que el Oriental y quizá más fácil de explotar. Al sur se encuentra el rico Imperio Sasánida, donde encontrarás grandes riquezas. Antes de enfrentarte a estos supuestos señores del mundo civilizado, te convendría afianzar tu posición dominando las tribus del norte. El mundo danzará al son de tu música o arderá. O louco hein pessoal. É muito louco essa cutscene. Muito boa mesmo. Bem, vamos lá. Vamos começar a pesquisar aqui. Deixa eu fechar aqui que eu não preciso desse cara. Começar a pesquisar a parte civil aqui pessoal, que eu acho que vai ser necessária. E quero trazer essa unidade para cá. Então venha para cá. Ah, temos mais uma unidade aqui no norte. Isso, fiquei bem próximas aí. Bem, eu vou dar uma olhada na Diplomacia para ver o que temos aqui. Temos Alanus. Mais ou menos uma atitude pouco amistosa, né? Esses caras aqui também. É, dava para a gente tentar atacar eles, né? Também. Está melhorando até com os Ostrogodos. Está melhorando até com os Ostrogodos. Deixa eu dar uma olhada aqui. E estamos em guerra com quem? Com os Ostrogodos. Tentar fazer uma olhada aqui com os Ostrogodos. Vamos tentar fazer uma paz aqui. É, os caras não querem. Bem, é isso pessoal. Vamos passar um turno aqui. Vamos ver o que vai dar. Não sei se... Dá para a gente montar um acampamento aqui, né? Acho que é bom até. É, está ótimo. Vamos finalizar o turno aqui. Vamos ver o que vai dar, pessoal. Estou bem empolgado, pessoal, com essa campanha com os Unos. E eu espero... Consegui-la vencer, né? Tem uma vitória aqui. Se vocês já estiverem gostando desse vídeo, pessoal, já deixam um gostei. Quem não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal. Que além dessa série que eu estou trazendo com os Unos, tem outras séries também no canal. Que são bem legais também, pessoal. E compartilhe esse vídeo aí, no final. Que vai ajudar muito o canal mesmo. Eu acho que vou começar a atacar esses caras aqui, velho. Esse e esse. Vou começar a fazer isso, então. Porque eu acho que eles são bem mais fracos. Não sei por que eu deixei esse cara em marcha forçada. Esses dois, né? Mas tranquilo. Aqui fala um pouco da escassez de alimentos, mas tranquilo. Tá. Eu acho que é isso. Vamos passar mais um turno aqui. E vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai ser mais isso mesmo, pessoal. Esse primeiro episódio, né? Vamos conhecer um pouco mais os Unos. E vamos começar a atacar algumas cidades aqui que são bem fracas, né? No ponto de vista aqui, né? Não sei se são fracas mesmo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma batalha ainda, né? Nesse episódio aqui. Tirar de marcha forçada vocês. Vou tirar de marcha forçada. Você vem pra cá. Você também. Você também. Território foi desolado, né? Esse território aqui. É, isso aqui é bom. Começar a pesquisar também um pouco de parte militar. Não há nada a fazer. Vamos passar aqui o turno. Eu acho que o próximo turno era inverno, né? Seria até interessante ter acampado. Mas tudo bem. Estamos aprendendo aqui ainda. Vamos com calma aí. Eu não vi direito se era inverno. Acabei passando batida aqui, pessoal. Estou muito empolgado mesmo, pessoal, com essa campanha. Essa campanha aqui vai ser top, hein? Vai ser muito boa. Tentar fazer de tudo aqui pra... Pra gente vencê-la. Essa parte aqui já foi bem mais demorada. Está um pouco mais rápida. Mas pode ser, hein? Fazer um acordo aí. Falando nisso, eu tenho que dar uma olhada aqui pra ver. Ó, olha! Esse cara aqui é bom, hein? Foi uma boa. Vai procurar... Alguém pra casar também. Vocês. E aqui... Você vai vir pra cá e você vai vir pra cá. Ver se a gente melhora um pouco a relação com aquele cara ali, hein? É, o inverno não está bem rigoroso aqui não, hein? Como eu achei que estaria. Trazer as minhas unidades aqui. Quem sabe fazer um ataque aqui a essa cidade. Queria até saquear essa região, hein? Mas não dá pra fazer nesse turno, não. Então, vamos finalizar aqui, pessoal. E vamos ver o que vai dar. É, o negócio é o seguinte aqui. Uma cidade murada, né? Não sei se é possível a gente atacar essa cidade aqui. Agora não, hein? Os caras estão tão distantes. Apesar que esse cara é nosso aliado, né? Não podemos perder ele não, hein? Teria que pagar, velho. Mas é uma boa, hein? Essa mulher aqui. Vai. Aceita pagar. Vai ser bom. Para os nossos futuros. É. Venha pra cá. Venha pra cá. E vamos tentar atacar aqui. Eles não têm nenhum aliado. Pior que vai demorar esse aqui, hein? Tá, vamos continuar a sede aqui, então. Só volta um pouco aí pra você ter proteção aí. Proteção aí. É isso. Mais tecnologias. Acho que esse aqui vai ser bom, hein? Vamos finalizar o turno, pessoal. Vamos ver se a gente vai ter alguma batalha aqui. Apesar que eu acho que eu não vou fazer essa batalha nessa cidade que está murada, porque os uns praticamente são cavalarias, né? Eu não sei se eu sairia tão bem. Uma batalha assim. Então, acho que eu vou fazer essa primeira no automático. Mas ainda tem mais cidades pra gente atacar, pessoal. Então, vamos ficar bem tranquilo aqui. Mais um turno aí, né? Então, beleza. Continua aí. Vamos finalizar aqui. Quero acabar logo com essa cidade. Fazer dela um estado tributário. Não vou ficar desolando vários territórios, não, pessoal. Vou tomar um pouco de cuidado aí também, né? Sem contar que a gente vai ganhar dinheiro, né? Fazendo isso. Vamos lá. Vamos atacar agora esses caras aqui. Bastante guerra, hein? Bastante guerras. Eu acho que agora vai. Vamos no automático aqui mesmo. E somos unos, né? Então, vamos ser bem agressivos. Isso. Tem como assolar aqui, né? Mas vamos só subjugar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos subjugar essa... Essa facção aqui. Os caras começaram a upar aqui já, hein? Olha. Isso aqui parece ser bom, hein? Eu acho que isso aqui está bom. Vamos aumentar aqui também, ó. Bem. Acho que já dá para a gente começar a movimentar agora aqui para o sul, né? Vamos ver se a gente consegue pegar mais essa cidade aqui, ó. E talvez eu faça essa batalha, pessoal. Eu acho que já dá até para a gente atacar esses caras agora, hein? Vamos lá. Vamos atacar esses caras. E bem, galera. Eu vou fazer agora essa batalha. Porque... Essa cidade não é fortificada. Vamos ver como é batalhar com cavalaria, né? Deve ser bem interessante. Eu vou dar uma pausa aqui e volto na batalha, pessoal. Bem, galera. Estamos aqui na batalha. Eu já organizei mais ou menos aqui como vai ser. Espero que venha dar tudo certo aqui. Nossa primeira batalha aqui com os Unos. Vou deixar essas unidades um pouco unidas. Essa aqui pode deixar assim. Sem contar que a gente tem reforços, né? Puxa vida. Os reforços estão chegando a... Não é uma posição tão boa, hein? Esperar todos... Todos entrarem aqui. É isso. É, eles vão ter que entrar por aqui. Os reforços. Será que dá pra passar por aqui? Não é uma posição tão boa. Não é uma posição tão boa. Vamos chegar mais aqui. Se eles conseguirem passar aqui, seria legal. Vamos ver. Deixa eu acelerar um pouco aqui. Pra ver o que vai acontecer. É, eles estão bem na defensiva, né? As torres não chegam até aqui, então tá ótimo. Opa, a cavalaria passa aqui. Opa, a cavalaria passa aqui. Legal. Bem, vou fazer o seguinte. Vamos começar a atacar uma torre aqui. Vai ser essencial aqui pra gente. Trazer esses caras pra atacar aqui. Aumentar um pouquinho a velocidade, né? Aumentar um pouquinho a velocidade, né? Aumentar um pouquinho a velocidade, né? Vamos começar a atacar. Vamos começar a atacar essa unidade pra cá também, ó. É, a torre não chega até aqui. Entendido? É, é pra cá, ó. Que eu vou chegar com essa daqui aqui. Isso, acaba com essa torre deles aí. É, é isso. E aqui... Pegar essa unidade. Isso aqui tem bastante arqueiros, né? Trazer vocês pra cá, ó. E aí, já acabamos com a torre? Já? Falta pouco, né? Falta pouco, né? Eu acho que já era, hein? Já era. Aí pode recuar um pouquinho. Vai recuar. Vou trazer vocês pra cá. Aí, vamos fazer o seguinte agora. A torre já foi destruída. É um bom augurio. Ah, é isso. Cadê o general inimigo? Vamos tentar acertar esses caras aí, hein? De sempre, né? Acabando com o general inimigo, já eram os caras. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver o que nós temos. Esses caras aqui, eu vou mandar partir pra cima aqui, ó. Acho que os caras vão ficar com medo, hein? Entendido? Entendido? As unidades inimigas estão voltando à batalha É, eu acho que já não vai resistir tanto não, eu acho que já dá para a gente partir para cima dos caras aqui Já era o general deles Agora praticamente vencendo, pessoal Tem que tomar cuidado com o fogo amigo aqui É, os unidades não chegaram, hein E não vai ter dó não, hein Vamos lá, vamos pegar esses caras ali, ó Nossa, já era Vamos tomar essa torre aqui para nós E trazer nosso rei aqui para batalhar um pouco Caraca, velho, os unos são bem fortes até Não achei que era tanto assim Traz essa cavalaria para cá Aqui já era os caras Um monte de exigem Prontento, um feudal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já era, vencemos Foi fácil até, pessoal Não foi nada difícil Pelo contrário, até Essa parte de load Ela é um pouco mais rápida Essa do final Eu acho que eu não vou cortar Apesar que está demorando um pouco Mais tranquilo aqui Vamos aguardar um pouquinho É, talvez eu venha até cortar ela Mais pra frente E aí, galera Nossa primeira batalha Foi uma batalha tranquila até Não tivemos tantas perdas Assim não, hein Não tivemos tantas perdas não Acabamos Ih, não dá pra fazer nada Aqui Então vamos saquear Será que eles têm mais uma Vamos assolar isso aqui É isso Acabamos com os territórios Dos caras aqui Os UNOS são loucos Tá doido Chega mais próximo E bem, galera É isso Começamos bem aqui Com os UNOS Criamos mais um estado Tributário Foi essa facção E acionamos com outra facção Acabamos com ela Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Deixem um gostei Se não é inscrito no canal Se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo Pessoal Que vai ajudar muito Muito mesmo o canal E bem, galera Ah, e visitem a página TW YouTubers PT Uma página Que é destinada A jogadores Total War E YouTubers Total War De língua portuguesa Uma página bem interessante Pessoal O link dessa página Está na descrição Desse vídeo E é isso, pessoal Vou ficar por aqui Valeu Falou Até mais